Peraí. Desculpa. Passa. O que tá acontecendo? Ai, bom dia. O que foi? Desculpa. Matepara? Ai, ai, merda. Peraí. Eu tô pensando numa merda aqui que eu não consigo esquecer, peraí. Fala, do Pinto, do meu amigo Marcelo, do Canal Brasil. Não, vambora, vambora. Eu não vou fazer isso. Vai, vambora. Escrota. Que pariu. Vai, vai, vai. Preparou? Peraí, esse short aqui aparece. Gente, o gorilão da bola azul. Eu não percebi. Repara. Deixa ela. Vai, meu amigo. É, mas agora... Só a estátua. O morro foi comprado pela... Caralho. Ufa, não compraram pão de açúcar. Foi comprado. Mas pelo pão de açúcar. Ai, não mudou o número. Vamo lá. Encheu de refrigerante. Vai de novo, deve ser. Só a estátua. O morro foi comprado pela... O doido do ar do doeste. De novo. Vamo lá. Olha só. Cristo, jeito de novo. Vamo lá. Ai, encheu de refrigerante. Ficou lindo. Aquele amarelão, assim, combinando com o verde do Cristo. Inclusive, esse Oi Domingo tem um clássico. É claro... Claro... Fla. Não. Claro Fla. Repara. Inclusive, esse Oi Domingo vai ter Kral... Kral. Que barulho, caralho. A barriga dela fez. Pegou aí o barulho? Caralho. Caralho. Mão vontade de peidar pro segurante. Bom dia. O que tá acontecendo? O senhor acabou de acordar de um coma de 50 anos. Não foi de 50 não, moça. Foi de 10. Vai lá. O que tá acontecendo? O senhor acabou de acordar de um coma de 10 anos. Onde é que eu tô? No Carrefour. Eu tô no supermercado? É que o Hospital Miguel Couto foi comprado pela rede Carrefour. Aquilo ali é Lagoa Rodrigo de Freitas? Coate. Quê? Agora é Lagoa Coate. Coate comprou a Lagoa? Comprou. Encheu de refrigerante. Ficou lindo. Aquele amarelão, assim, combinando com o verde do Cristo Jequiti. É, Jequiti comprou cocovado. Só estava. O morro foi comprado pela telefonia. O Corcovil...